O DICADO DE CISAR E o CISAR? Os Yeis estão тутando o San Fierro, não é? Sim, mas eles usam cedas de bicicletas e vão para o contra- FC. Ok, velhotes. Mais uma dica do Cisar para irmos apanhar a droga que está a ser transportada pelo Big Smoke. Como é que é a maluminha? De aqui com vocês, é rico de fazer. Sejam muito bem-vindos ao outro fantástico episódio do GTA 7 Race. Minhas, ontem só saiu um episódio. Porquê? Porque o meu segundo episódio de Heavy Rain tinha cenas um bocadinho quentes, com ela a mostrar os seios e o rabo, e eu perdi quase uma hora a editar, o que fez com que eu não conseguisse gravar o segundo episódio de GTA San Andreas ontem para si e para o canal. Peço desculpa a todos, mas de vez em quando isso vai acontecer. Vou tentar trazer sempre dois de GTA. Bom, amiguinhos, o que é que nós vamos fazer? Negativamente, talvez, nem sei se vá fazer esta emissão. Talvez, mano, quem sabe. Bom, vamos mas é falar ali com o nosso Mr. Truth, mesmo porque isto provavelmente nem deve estar perto de nós, a tal droga a sair da cidade. Deixem-me ver, onde é que ela está desta vez? Já, mano, está tipo é da longe, Zé. De qualquer maneira, o nosso ponto também está longe para ir e mexer com o maldito do Mr. Truth. Mas é com ele que nós vamos falar este episódio. Bom, vamos fazer o quê? Vamos pegar aqui num carrinho, vamos pegar aqui no nosso carro, vamos arrancar, são 5 da manhã, é o tempo de nós chegarmos lá em pleno dia. Aliás, está a amanhecer já, é o tempo de nós chegarmos lá e falarmos com... Ui, duas rodas? Está sério, amigo? Isso é muito skill. Bom, velhotes, vamos embora, vamos ver com o... vamos ter com o senhor da verdade, aquele velhote que vende a pai. Bora, vamos até lá. Maravilhos, estamos a chegar aqui, bem junto da nossa próxima missão. Ainda bem que eu não segui aquele carregamento, porque ia-me fazer... Uou, 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 não é bem para aqui, é, Henrique? Ainda bem que eu não segui aquele carregamento, porque já mudou de sítio no mapa rapidamente e deve ser muito difícil seguir aquela pista. Bom, vamos embora, vamos tentar falar aqui com o Mr. Truth, que está ali naquela estrada a fazer o quê? Isto é a entrada da quinta dele, não é? Ou não? What the hell? Que raiva vimos nós aqui fazer? E a entrada da quinta dele, é. Você está indo para San Fierro? What the fuck? O que é que isto cá está a fazer? Paz. Eu tenho tudo que você precisa, long-travelador. Está na Mothership. Back there. A sério que isto é a Mothership? Aqui tem o teu papel. Ah, o círculo do Karmic se閉e. Tudo é como deveria ser. Back to the egg. Eu vou viajar nisso para onde? Alguém me consegue explicar, não? Damn, mano, deve ter dois tons de aquilo lá atrás. Ai, eu usei... Free Rama... What the fuck is that noise? What the fuck is that noise? That sound like a chopper. The fucking cops! Ops! Oh, man. Narcs! You fucking rat! Come on... Dude, don't put that on me! You don't want to deal with 10 pincel! What's all this? Isto é um lança-chamas. Oh, brother. Panic paves the way to bad karma. Oh, my God. Vamos ter que esconder o coiso. Sério? Como é que eu me meto com estes Zés, meu? Só me podem lixar, Zés. Bora, bora. Vamos ter que jogar fogo a isto. É isso? Antes que a polícia chegue, é isso? Já está aí a bongou, meu! Oh, my God. A sério? A bongou já está aí, Zés. Será que vamos conseguir fazer isto? Antes da bandeira? Aí, Zé, só isto bumbo é da manhã da pedra à malta, não é? Ih, isto não destrói? Já destruí, não? Isso. Bem. Ok. Ui, tenho aqui muito de queimar ainda, meu! Bem. Ok. Aí, eu tenho aqui boete de queimar ainda. Boé, meu Zé, boé! Bem, a boeda material para queimar, Zés. Estás chum, está lá. Não estás, Rick? Ok, mas é, não? Ok. Aqui já deve estar, acho eu. Convento afastar-te da cena para não queimar. Se calhar é boa ideia, não é, Rick? Isso. Bem. Aí, a bongou está mesmo aí em cima de nós, já, Zés. Olha para isso, Zés. Eu não acredito o que é que a gente está a fazer. Boeda material para vender. Deixa eu apertar por cima de nós, já. Este galho não queima nada, meu. Come on! Bora, 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 bora. Temos ali as outras. Siga, 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 siga. Se calhar se queimais aqui de lado funciona, não, Rick? Deixa-me lá ver se funciona. E, ah, aqui tem bué para queimar, meu. Ok? E, ah, aqui é bem mais rápido, e, ah, bem jogado, Rick. Quem? Ah, ah, que louco não, tem que estar com uma pedra do caralho, se lhe consta um bocadinho todo ardeiro. Estás às pernas, Zé? Oh, man, vamos pegar a motocicleta e sair daqui. E, ah, teremos que acabar de queimar isto, não, é, Zé? Oh, my God, já está? Uh, como é que tu vais acabar de queimar isto? Já não tens mais? Há mais munição perto do celeiro. Eita, estou entalado, não estás, Rick? Bom, vamos até lá. Entretanto, a bongão está a chegar, está o copo de cima de nós, meu. Sério? Bom, mas vamos tentar queimar o resto dos cantos, para ver o que é que isto vai dar, é, Zé, zocas? Ok, bora, 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 Boa ideia, campos para queimar... Bom, já só falta lá atrás, Zés, bora. Já só falta lá atrás. Este não é a terceira onde? Cá para trás, não sei aonde. Mas há aqui uns que vão queimar. WTF, este gajo tinha campos de is por todo lado, meu. Este gajo tinha campos de is por todo lado, meu. Bora, calma. Isso. Bem. Tá? Tá? Acho que já está tudo bem, Zés. Já, acho que já está tudo. Ou não, não. Ainda falta, meu. Ainda falta ali ao fundo. Ainda falta aqui ao fundo. Falta só dois minutos. Tens de fechar a rica. Tens de fechar a rica. Não quero isso. Está metido em terra. Ah, já está. Nice, 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 nice. Bora, 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 bora. Vou falar com o Truff e temos que andar um WTF aqui. Este temos a vão lá em cima de nós. Bora. Basta lá dentro do carro. Ok. O que é que ele tem ali atrás do chame de punhar? É FPG, não? Onde você conseguiu isso? Outro da vila de TIE sticks. Ok, Lily. Eu vou jogar um euro milhão, Zé. Bom, bora, 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 bora. E aí, eu falhaste assim, é rico. E aí, eu falhei de boa. Sério? Quando estiver usando para mirar. Então, e o que eu estou a fazer, Zé? Qual é o que eu estou a fazer? Agora, estás bem entalado. Agora, estás bem entalado. Como é que vais a mandar um helicóptero abaixo, meu? Come on, Zé. Você está espasando de mim. Nem consigo fazer mira. Qual é que deve ser o botão para miras, Zé? Quadrado? Nenhum deles. Nenhum deles funciona. Vamos só olhar abaixo normalmente. Será que acertamos? Ah! Ah, vai, Zé, Zé. E a guichada esvalda-se todas e nada. Entra dentro da van. Bora, 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 bora. Dá-nos um get a fuck out aqui, Zé, Zé. Ai, entra dentro da mother ship. Zé, olha para a mother ship. Dirija a nave-meia para a garagem San Fierro. Isto está-me a dizer que é cá para trás. Será que é? Oh, meu Deus, é sério. Já estás aí mal, não é, Rick? Já estás aí mal para que era acerto. Por aqui, bora, 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 bora. Que cegada que nós armámos, meu? Sobe, sobe, lata velha. Sobe, lata velha. Sério? E aí, não vai, meu? Triste, não há, desde a situação. Será que dá para ir para aqui, não? Você é capaz de dar uma raca, não? Eu sou um hippie. O único que eu peço é acido. Eu ouvi sobre isso, senhoras e senhores. Eu pensava que o seu nariz era um cangareiro e o Moe era um cachorro. Não inventes, não inventes, Rick. Não inventes, Rick. Bora, 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 bora. Não inventes, não inventes, não inventes. Isso. O que é isso? Bora, não inventes. Ok, calma. Ah tá, nice. Deixa-me só perceber onde é que nós estamos. Estamos longe ou não de San Fierro. Onde é que é San Fierro? É do outro lado do World, não? Ai, vamos ter que voltar para trás, a sério? Vamos ter que voltar para trás da estrada de todas, é, gente. Com este maluco, meu. Vamos lá. O gajo quer encher a cabeça de fogo. Vamos ter uma longa viagem, né? Que puta de moca que esses gajos têm, zé. Olha a moca que esses bichos têm, zé. Conseguem me explicaram? Jesus, we screw, when did you get this? 1967. How you get around if you don't drop? I have an astral goat called Herbie. She's faster than most. But get me on. Yeah, whatever, man. You talk to shit. You're in my way. Zé, 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 é mesmo maluco, man. E eu quero como é que a gente sai daqui. Há de ver para um caminho qualquer, hein? Vai, 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 vai fazer merda, né, Rico? I don't. You see a pattern emerging here, man? Man, I'm seeing patterns all over the place. Yeah, yeah. Se não tirares essa faca da minha frente, acho que começa a ver padrões até a Estúbal, né? Bom, bora. Vamos ter que ir para uma zona nova da cidade. Ali já no barraco, vamos três toneladas de material connosco, zé. Três toneladas. Vocês sabem o que é isso, não? Vou lá tentar perceber se eu vir aqui, se não vir aqui. É melhor virar-as aqui para dentro da cidade, ok? Sério, isto é a autoestrada, ali. Vamos tentar lá chegar, não sei bem o caminho, mas vamos tentar lá chegar, não é, manguinho? E chegar com esta porra inteira, com três toneladas montadas aqui dentro, mas pronto. Isto agora está a subir, não é, sério? Há de descer aí, mas à frente, não? Ai, autoestradas por acabar e tudo. Ok, já estamos no centro da cidade, não me parece mal. Tinha travas assim em fundas, ganda maluca também, é isso, rico? Bom, provavelmente aqui à esquerda, será? Não, não é, mas ninguém conduz esta carripeira. Pai, podiam ter posto uma vizinha de tipo ridícula aqui. Bom, há de ser agora aqui, não é? Mais à frente. Ai, a sério que vamos entrar aqui no meio desta obra? Vai nos levar a onde, não? Já estamos a chegar no nosso objetivo. Fica ali embaixo. Não era bem para aqui, mas ok. Acho que temos bem, acho que temos bem. É aqui. Está feito. Nice. This is the place. Wow, Jesus, dude. Looks like you've been fed a bummer. Parece que se tem alimentado. Bom, mais respeito. Nova missão feita. Está-se bem, me amarequense. E o que é que nós vamos fazer? Não temos missões agora. Temos elétricos aqui e tudo, a atravessar. Em San Fierro, há de ser de São Francisco, não é? Ainda por cima está a coisa. E nem conseguimos fazer save aqui em lado nenhum. Bom, vamos começar talvez já... Ah, por acaso conseguimos. Está aqui. Vamos fazer aquele savezinho maroto. Que o Rico já vos habitou. Passar para de madrugada. Oi, enganaste? Ok, são 7 da manhã. Nice. Vamos aqui ver mais uma missãozinha do CJ. Use flores em seu cabelo. Não vamos conhecer outra maluca, vamos? Motherfucker! That mute asshole! That fucking snake without a tongue gave me this shit hole instead of a pink slip. I must be the biggest fucking idiot in the whole fucking world. Vamos criar uma firma. Oh, take it easy. At least we're alive. Girl, friend, fellow traveler, relax, man. You're really killing my fucking vibe here. Come on, com a puta de pé. Well, I'm sorry I'm fucking up your vibe, old man. But I can't wait to get my hands on that mute and your bitch ass cousin. My cousin? You're gonna diss my familia? Uh... Cuidado, co-ciso não estava brincadeiras. I'm just pissed for all of us. I mean, look, we in a strange place. We got shit to our name. And for once, I try to make something work this garage. And it ain't even a garage. Then make it into a garage. Oh, that's a great idea, sis. Won't you shut up? You know what, Carl? You are a fucking idiot. Your whole life you wanted something for nothing. Now you've got something and you don't know what to do with it. We'll make it good enough. We'll help, right? We got your back, CJ. Come on, stop tripping, man. Both of you. Whoa, man. The energy here is fantastic. Para este está sempre tudo bem. Sempre. Está sempre tudo bem. Energia para este, Kurt. All right. But how am I going to find some good mechanics to work up in here, man? I know a few guys. Come with me, friend. They're good people. I swear it. Oh, man. I'm about to drive with this fool. Bom, pelo menos iremos nos mudar para Sanferro, começar uma vida de zero. Temos uma oficina agora. Vamos buscar no Jethro. Bora. Vamos entrar e vamos ter que buscar, digamos, mecânicos que nós vamos precisar para trabalhar na nossa nova oficina, ok? Vamos embora. Compre esses dudes, anyway. I met them at the 89th year 11, apparently. Apparently. You know how it is, man. A field of tints, crazy ass music, a quart of mesclun vodka, polar bears. Polar bears. Yeah, go figure. Estão-me a peitendo spray aqui, man. What the fuck? Estão-me a passar aqui, dá? Ah, come on, Rick. Onde é que tu estás dando tempo, meu? Bom, vamos ter que buscar os tais moqueiros. Vamos embora e vamos ter que arranjar a caminho até lá, porque entretanto deste aqui, esta que queria é fechada aqui, não é, Rick? Bom, pelo menos temos uma peita em spray perto da nossa casa para nos conseguirmos ver livros da polícia. Não é nada mal. Vamos ter que arrancar e tentar perceber um caminho para irmos ter com os tais mecânicos. Ok, viramos ali na próxima à direita, lá mais em cima, na larga. Ok, nice. Bora. Vamos embora, amiguinhos. Vida nova, uma oficina para tratarmos agora. Vamos à procura de mecânicos. Vamos ver o que é que isto vai dar, não é? Supostamente aqui o Mr. True conhece uma série de mecânicos. Mas que não deve ser, deve ser malta maluca como ele, como é lógico, não é? Do que é que podemos esperar deste doido, não é, Zez? Não podemos esperar muita coisa deste doido, não é, Zez? Ok. Agora, viramos aqui à direita nesta. E vamos até aqui esta. Já chegámos, é isso? Alô? Será que alguém vai se ir? Tu entenda o Jethro. Mais um maluco, querendo ver? Tu homem arregalou, não é, Zez? Me desespero do trabalho atual, nem nada. É. Bom, vamos até o hospital agora. Bom, vamos até aqui buscar outro amigo aí do Mr. True, desta vez ao hospital, Zez, vamos ver o que é que isto vai dar, não é? Ok, vai. Aí é tudo a tirar-se do passeio, viram? Parte nova da cidade, bem porreiro. Vida nova a começar do zero. Amiguinhos, obrigado a todos pelo magnífico apoio que vocês têm deixado nesta série. Nunca se esqueçam de apertar o botãozinho do like. Dá aquela ajuda maravilhosa ao Rick. E hoje vou tentar fazer um mais comprido, com quanto é que vamos. Ah, vamos fazer um grandalhé hoje. Meio dúzia de missões para ver o que é que temos aqui. Ah, não me vais obrigar a ir lá dentro, vais? Oh, não se veja, cobre suas faces. Think about a yellow rubber duck. You're tripping again. Shhh. Oh, my God. Ok, I've seen enough. Let's go see if we can find Wayne. He's working in a hot dog van at the tram terminal in Kings. Come on, dude, what's all that about? You don't want to know. What? Do you know what a sub-dermal neurophone is? Oh, what? Oh, my God. Este caja é maluco. Não viemos aqui fazer absolutamente nada, meu. Ele anda para aqui e sequer não sei quem no hospital. Provavelmente anda a roubar algumas coisas ali no hospital. Mas, ok. Bom, o outro Pelviches trabalha aqui nesta cena dos hot dogs. Dude, Duane. Mano, como é o negócio de hot dog? Hot dog business. A puxar carvão, né? It's totally shit. Why? What's happening? Oh, my friend Carl here is opening a chop shop. Jethro's in. How about you? Oh, yeah. Cool, man. I've got like some shit to take care of first, though. So, you tell me where you guys are going to be at and I'll meet you dudes there. The garage is on the waste grounds in Doherty. I'll see y'all later. Zesh, vamos ter... Oh, my God. Sério, aquela recomposta. Ok, next stop. Cop station downtown. Vamos ter um... What? What's your mind? Why? Vamos buscar um police agora? If I told you, the likelihood is that you'd get a probe up your ass within a month. Like, listen to the man, dude. He's real serious about that shit. Wow. Ok, but you're starting to freak me out with all that space ship, man. Como é que é possível, Zé? Agora vamos buscar outra esquadra. Como é que vamos buscar tipo um vendedor de fucking autogs? Já não me consegue explicar, não. Zé, João me vende autogs. Ponto final, man. O lugar não deve ser boa em mecânica, meu. Hein? Oh, my God. Bom, bora. Agora vamos ter que ir até à esquadra. Uuuuuh, eis maluco rico. Sério? Ok, vamos até aqui abaixo. E a Zé este meteu-se abaixo do carro. A polícia a ver e nem nos ligou. Bora. E a esquadra da bongo. Uuuuuh, o que é que vais aqui fazer? É sério? Olha lá. Olha lá. Olha lá a talcarrinha. What the fuck? Ok, we're good to go. Where to next, space head? There's a electronics guy I've had dealings with. Goes by the NEMA, Vero. He could fix a super computer with a paperclip. He's got his own shot, but he's always ready to help fellow travelers along the path. Let's go introduce you to him. Look, what's going on, true? Look, what's going on, true? Who was him doing? Don't go there, man. Listen to Jethro. Now, what if I told you we never went to the moon? JFK lives in Scotland with Janis Joplin. And the only reason we've been in a Cold War for the last 45 years was because Snake-headed aliens run the oil business. I think you popped another micro. Sério? Good. Keep it that way. Now I've made it from Bitcoin with the Equation and Function. Well, let's go to Zezro. I'll go on and watch another guy who supposedly is. I'll go on and create electronic electronics, I've got him on the Centrel такие Machades, This guy. Diz que o homem consegue reparar um super computador com apenas um clip Vamos ver realmente que fucking freak é este que a gente vai buscar agora aqui E não é possível ter uma loja de eletrónicas o gajo És o maior a conduzir, não é rei? És o maior a conduzir, não é rei? És o maior a conduzir, já vi Zero RC Sim? WTF? Agora está a conduzir Um 4 Ah é? Ok, vamos embora Vamos até a garagem, pelos vistos já temos homens que andam nos à procura E a minha pergunta é só uma Que raio era aquela bocadinha Olha o outro já cá está Que raio era aquela bocadinha que nós andávamos a seguir Aquela carrinha Ai é que puta de turma que nós conseguimos juntar Ai é que puta de turma que nós conseguimos juntar Ai é que puta de turma que nós conseguimos juntar Ai olha os artistas Estou ver, está lá certinho É Jethro, Dwayne e Zero Ei, cara Saludas, meu irmão Órale, vamos para a trabalho Órale, órale Já é, mas experimente-nos consertar Ah é, mas experimente-nos consertar Olha, eu nem sabia onde começar Olha, vocês dois se concentraram na garagem E deixem-me trabalhar na propriedade Ok? Ahahahah É, essa é a minha garota Ah, mano Você escolhe-a Estou com ela Trabalhar bom Para menos começar uma vida honesta Digamos assim atrás Porque a gente vai andar a armar a puta, né? A gente vai andar a armar a puta como sempre Bom, amiguinhos Vamos arrancar mais uma missãozinha Que eu disse que ia trazer um episodiozinho grande hoje Dar aquele savezinho maroto Que é sempre importante Vocês já sabem que o jogo buga, né? São cinco da manhã É mesmo aquela hora perfeita Para fazermos mais uma missãozinha Ui, calma Desculpa, Carl, você está ocupado? Zero? Não, cara, bom ouvir de você O que é? Desastre O meu aluno está vendendo a empresa Eu não tenho onde morrer E não tenho a safe haven de Berkeley Ah, estou procurando investir em uma propriedade No momento Talvez eu acolher Já, já Se calhar compramos assim, não? Olha, entretanto entrámos na missão Cinco, cinco, cinco Disque denúncia O que é? Ele está acolhado Eu posso honestamente dizer que eu desejo que você esteja aqui Great Agora você tem o presente para o meu amigo, certo? Oh, meu Deus Tempenny fuck shit cop Você está achando que você está em problemas? Sim Por que você não se colocou em seu carro e dê Weetip um call? Ei, motherfucker O código das as ruas é que eu não estou comente Eu não dou a fuck se ele te matou, eu e meu irmão Streetcats não chamam nem de policiais Carl, ele é um DA Oh, sim? Onde eu vou encontrar ele? Ele está no hotel Van Khoff no financial Oh, por certo! Zez, não é snitch nem demorecido ninguém A partir do momento que ele soube qual ele estava ligado ou coisa Oh, meu Deus Bom, vamos até lá O advogado está indo para o hotel Van Khoff no centro de San Diego Vá para lá agora Mas por isso precisamos de um carro Se calhar arranjamos aqui o... Oh, 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 chico Bom, empresta aí o teu carro Zez Vai, 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 vai Não quer movimento Zez Empresta, 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 empresta Siga, 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 siga Isso Bem jogado Bora Vamos ter que ir até ali a frente Chegar ao hotel As portas ficam sempre abertas Os gajos saltam em andamento Ok Está aqui a bom gol Bom skill, rico Bem jogado Prevenir sempre os acidentes mesmo lá bacana Vamos a fundo até lá acima e vamos tentar perceber Vamos ter que chegar ao hotel Depois lá no hotel Ui, ganguela aquela das motas Depois lá no hotel Vamos ter que plantar Umas provas malditas no carro do advogado Acho que é isso, não é? Ok, deixa-me tentar perceber Mas vamos tentar lá chegar primeiro, não é Zezocas? Entretanto, podemos comprar algumas propriedades Porque me parece bem A propriedade do outro maluco acabou por ir à vida, não é? E o gajo está sem sírio para dormir Podíamos ir lá comprá-la também Mas também não temos assim tanto dinheiro, não é? Ok, já chegamos Vamos Ui, então O hotel funciona com o serviço do manobrista Em pouco tempo Siga o manobrista até o estacionamento subterrâneo e alumínio Ok Que é para ficarmos com o fato dele supostamente, não é? E vais eliminá-lo como Zé? Pegue-o antes que ele saia de lá, é isso? Mas tens que estacionar o carro, certo? Isso Mas tens que estacionar o carro, certo? E vamos eliminá-lo como? Ao soco, não é? Estás à espera Não pode ser de outra maneira, não é? Está feito Ok Vamos vestir o uniforme dele Está feito Bem jogado E agora O outro manobrista não pega o carro primeiro Ok Quando este Merit chegar Supostamente um Jaguar ocorreu esta pecaria Nós vamos ter que agarrar o carro primeiro Senão vamos arrebentar o outro aos socos O outro manobrista Calma É só ficarmos atentos Está ali, é aquilo que está ali, não? Está ali É este aqui, não é? Ui, até me assustaste Calma, deixa eu ouvir este Zé, não quer ninguém nos meus carros, meu? Se não tenho que arrebentar a boca a um Estás a ouvir? Se calhar lhe empujar o seu bem este Então, o que é que vocês acham? Me induzir de socos, vai Chega para lá Sim, sim Chega para lá Isso Mais atrás ainda Vem jogado Mais atrás Que demais É, é, é bom É para mim Obrigado Vai te lixar Entra, entra Isso Bem jogado Você está no carro do advogado Bem jogado Vá até a garagem onde as drogas estão plantadas Ai, mas não partas o carro todo Porra Já está o carro todo desmanchado Vamos ter que fazer isto em dois minutos e tal Ok Dois minutos e tal e jogar sob pressão é comigo Só o carro é uma grande bosta O carro é uma grande bosta Não sei se vocês já repararam nisso Hoje vamos ter que voltar com o carro antes que alguém desconfie Nós fizemos alguma bosta com o carro, não é? Ok Vamos ter que ir até a garagem A fundo Ok Supostamente Se calhar não podes lascar com o carro todo mamado também, não é rico? Ok Vamos a fundo Vamos ter que ir até a garagem para plantar as drogas dentro do carro Aham Ok Tá Tá feito O gajo mete lá dentro Planta as drogas lá dentro E agora vamos pôr o carro ao estacionamento É isso? Será? As drogas estão plantadas Leva o carro para o estacionamento dos manobristas Supostamente Vou ter que Mantenham o carro intacto Ou o advogado irá anotar Pois bem parecia Que tinha que manter Manter o carro certinho Né as drogas? Ok Vamos até lá Vamos tentar Se calhar de se calhar não inventar muito De maneira a não danificarmos o carro do advogado e ele não dar por isso Amiguinhos porque temos muito pouco tempo Vou tentar ir o direito O mais direito possível e esperar que um carro se atravesse da minha frente Tenho por certeza Que os NPCs Devem estar alterados Certamente Oh my god Deixa eu ver ainda por cima para ajudar Isto é para para onde? No estacionamento se calhar Está ali qual Ok Vamos tentar não atropelar Se calhar ninguém Ok Estaciono na vaga marcada Oh my god Não vais bater agora Vais rico Ok O fundo Ok O manovarista está chegando para levar o carro do advogado Vá para fora do estacionamento E chama os tiras E como é que eu faço isso? Ok Vou ter que denunciar o gajo E dizer que ele está lá drogas O gajo vai sendo interceptado pela polícia E vou-lhe apalhar as drogas É isso? Um dos advogados Que está contra o caso do Tempenny Andamos a fazer serviços para o officer do Tempenny Não é? Cortam E a chover para que era Está logo a louvaria? Ah é o novo Samsung O S7 Já É o novo S7 Pode levar com a avó Deu problema Cortam Polícia Estás entalado, não é? Cortam Agora vou revistar o cara E está lá do open Duas toneladas? Estraem duas toneladas assim? Como foi? Como foi? E já gotei um homem? Corta E agora nós arrancamos na bosta? Cês ok? mais uma missãozinha feita, mais uma missãozinha cumprida, nice, bom, podemos, temos um trabalho aqui, podemos, digamos, trabalhar de estacionista, ou como é que os gajos chamam aquilo, vamos lá arrancar, arranjar aqui um carro bacaninho, talvez este aqui, e vamos até a nossa garagem, terminamos lá o nosso episódio, vai, arranca daí, que eu preciso de um carro, eu preciso do teu carro, ZR350, isto não patina muito, tem nada, é capaz, é rico, para puxar outro momento disto, primeiro com endireitos agora, aí ia ser para patinar a subir, Zez, olha lá, o gajo, a moer pneu, a subir, até lá à frente, viramos daquela à esquerda, acho, e o Tacxista, vinha com uma bolina do caralho, não vinha, ok, vamos arrancar a fundo, e vamos fazer aquele servizinho maroto, pequenos, não, obrigado a todos, mais uma vez, pelo magnífico apoio que vocês têm deixado, nesta série, hoje trouxe-vos um episodiozinho, maior, fiquem descansados, porque, vou trazer, mais um, mais logo, e dois episodiozinhos, devem rain, e quer ver, também se grave, o FC, ok, vamos deixar aqui o carro, ah, nós temos agora a garagem, para guardar mais carros, o que me parece muito bem, na minha opinião, em cada garagem destas, é capaz de caber 3 carros, esta aqui, abre, não, só abre uma, claro, não é rico, também estavas armado em maluco, não é, bom, Zezocas, vamos fazer aquele save, vamos despedir, amiguinhos, com vocês é rico fazeres, até à próxima, e fui, obrigado, e fui, obrigado,